A gente acabou de fazer esse teste aqui em casa, aqui é o André, de uma maçã, porque a gente comprou no Venâncio hoje e tem um teste na internet falando que colocam parafina nas maçãs para ficar brilhosa, bem vendável e conservar. A gente está acabando de fazer o teste em casa, olha aí a ruma de parafina que tem na maçã, isso aqui vai direto para o rim, vai direto para os rins e entope os rins, é um perigo, vamos colocar isso aí no grupo para ficar um alerta para todo mundo aí, não comer a maçã com casca, porque existe muita parafina, isso aqui é uma prova, arruma de parafina, isso aqui é parafina que ela está tirando agora da maçã, Por isso que ela está tão brilhosa, por isso que ela está tão brilhosa, porque a parafina faz com que ela brilhe, e ela conserve e dure mais na prateleira do supermercado. A gente nem imagina, olha o tanto. Olha o perigo, olha a ruma de parafina que minha esposa está tirando agora da maçã, a gente comprou hoje no supermercado, a gente viu o teste agora na internet, e o vídeo agora na internet, e agora a gente está repassando para, a gente está fazendo o teste aqui em casa, estamos repassando aí para a galera. Fica um alerta aí para todos, um abraço. Olha o tanto de parafina, olha. Olha o monto. Isso aqui são todos a gente como, achando que... Boa noite, gente, fica um alerta aí para todos.